Música O Dambot nebe acontece durante semana ida e a semana kutuk provoca raihalai no mototun o volume bot o de halakon timoroan na ihat nia vida estraga a comunidade nia uma estrada ponte nonatar. Tu ir dados o se equipa conjunta autoridade de proteção civil nebe recolha o se município sanuluresin ida o macain atusnen limanuluresin tolo maqueta nestragos o se desastre naturais ne. O município sanuluresin ida inclui dele, total dados 653. Agora o se gráfico do tipo de desastre acontece durante a semana ida, dia 2, dia 3, dia 4 e estou em loro. O município sanuluresin tolo maqueta nia vida estraga a comunidade 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 nia vida estraga. A tubuca solução onde normaliza a comunidade nia vida estraga a comunidade nia vida estraga a comunidade nia vida estraga. A comunidade nia vida estraga 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 a comunidade nia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL